Você não tinha uma relação boa com ele já, né? Dei de rua. Eu brigava com a minha mãe, se baratou, e ele tinha medo de mim, né? É um choque, é um bagulho muito revoltante pra pessoa, entendeu? A pessoa vê na mente o quê? É se vingar. Aqui é Cleitinho, e aqui vai mais um corte possível. Versão brasileira é Cleitinho dos Cartes. Morria também. Antigamente tinha muita responsabilidade. Que nem no meu caso, o meu pai, meu pai matou a minha mãe por quê? Porque foram falar pra ele que minha mãe tinha traído ele. Mentira, minha mãe era da Cristã do Brasil, 12 anos na época. Mentira, estendeiro. Entendeu? Mentira. Aí meu pai vai destruir a minha família toda. Matou minha mãe, só não matou meus irmãos, eu tava preso já, só não matou meus irmãos, porque meu irmão tava correndo, pra fora os vizinhos recolheram. Mas ele ia matar todo mundo. Aí depois que você saiu, você foi atrás dele? Não, não. Não ia pra matar na cadeia. Foi na cadeia? Foi. Meu pai matou na cadeia, não foi na rua, eu tava preso já. Eu fiquei 42 anos preso. Aí vocês nem chegaram a conversar lá dentro, ou já chegou? Não, eu tava no Pavilão Nova, eu vi sumariar. Aí já chegou... Eu vi isso, eu vi que eu tinha muitos crimes na comarca de Muginho das Cruzes, eu tinha muitos crimes, entendeu? E você tem que vir, a captura traz, você passa o mar, aí você fica na cadeia. e meu pai já tava preso lá. Aí eu arrumei um bem bolado lá, cheguei até a cela do meu pai. Ah, você foi atrás dele? Deu na cadeia, ele tava preso. Mas chegou a trocar palavra nenhuma ou nada? Não. Só... Você não teve... Você não tinha uma relação boa com ele já, né? Dei de rua. Nunca teve. Ele brigava com a minha mãe, se baratou, e ele tinha medo de mim, né? De eu tirar a vida dele, né? Ele esperou eu ir pra cadeia. Ah, entendi. Deu pra matar a minha mãe. E matou. Então, tu em nenhum momento, mesmo assim, sentiu qualquer tipo de... Matar meu pai? Não sentiu um ruim, assim, de falar, vou matar meu pai, isso aqui é demais. Não, eu falei no caixão da minha mãe, que eu fui no Nicotero ver minha mãe. O juiz autorizou. E o Nicotero ficava da frente da cadeia. Aí eu fui. Entendeu? Com o gemado. Aí eu jurei. Vingança no caixão da minha mãe. Que é aquela história do coração, né? Que é... Mas eu não... Eu só masquei. Que eu cortei o bico do coração, masquei porque eu falei no caixão, vou comer o coração dele. Foi o que eu fiz, foi vingança, mas não que eu engoli. Eu masquei e joguei em cima do corpo do meu pai dentro da sala. No chão. Mas antes de tu cometer teu primeiro crime, na tua... Quando tu era criança, teu pai já era criminoso, já, já matava ou não? Meu pai nunca matou ninguém. O primeiro foi a família mesmo. Meu pai nunca matou ninguém. Porque ele era trabalhador. Meu pai era trabalhador, trataram meus irmãos. Era tudo casa dele, tudo dele. Entendeu? E não sei porque aconteceu isso. E o cara que mentiu, que falou pra ele? Não, até sei. Até sei. Porque meu pai e a... a família do meu pai não gostavam da minha mãe. Tá? A família deles não gostavam. E era época de Natal, meu pai recebe abono das crianças, pagamento, abono. Meu pai foi lá, paga a funda, casa da família dele lá, acenderam. Sobre a minha mãe, tudo. Entendeu? E aí ele voltou. Foi enquanto ele matou a minha mãe. Ia matando meus irmãos também. Meus irmãos estaram correndo. Entendeu? Tomaram tudo o dinheiro abono das crianças, pagamento, a bicicleta dele, levaram tudo dele. Levaram tudo dele. Tudo da família dele. Mas por que ele queria matar a família toda? Porque tipo, foi mentira, falou que a mãe traiu. É porque antigamente, quando a gente estava conversando, antigamente, as pessoas falavam, nossa, minha mulher está me traindo. É um choque, é um bagulho muito revoltante para a pessoa. Entendeu? A pessoa vê na mente o quê? É se vingar. É matar. Entendeu? Hoje é normal. Mas antigamente não. Eu vivi um pouco disso com o meu pai. O cara é trabalhador, está trabalhando. Fala que sua esposa está traindo. Nossa, aquela é uma coisa dele. Ixi, é o fim do mundo para ele. E naquela época, as mulheres ficavam em casa, cuidavam da casa, o marido saía para trabalhar o dia inteiro. Antigamente, era até assessorado. O cara homem mesmo não deixava a mulher trabalhar. Só dentro de casa. É roupa, é comida, é casa, não deixava. Já era lei aquilo ali. Mulher não trabalha. Hoje, as mulheres, tudo trabalha, os maridos ficam agabundando. É tudo contrário. Mas vocês chegaram, ele descobriu que era mentira? Depois? Eu nem sei. E nem quem contou a mentira também vocês sabem. Eu nem procurei saber, nada, nada, porque eu estava preso, já estava preso. O meu jeito era pegar ele um dia. Demorou muito tempo? Demorou uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. Ah, então levou um tempo ainda. É, com o vice-maria ainda. Ele estava na rua, né, fugido. Ele estava na rua, por isso que eu não peguei ele logo de estado. Depois ele foi preso, se entregou com a família dele, né, ele puxou 12 anos. Ele estava puxando quase 12 anos já, na época, viu? Então, durou, então, para você, depois que ele cometeu o crime. Demorou, demorou, acho que mais de 4 anos demorou me pegar ele. 3, 3, 2, 3, 6, 6, 10,